Ó, já vou chegar gravando. A gente vai gravar aquela silveirada ali agora. O Júlio já tá esperando a gente. Esse projeto é um projeto que já faz um tempo que eu quero mostrar pra vocês. E aí o Júlio pediu pra guardar que tinha alguns detalhes que ele queria finalizar antes da gente mostrar no canal. Galera, já deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no nosso canal. Tamo trazendo vídeo pra vocês todos os dias, sempre 11 horas da manhã no horário de Campo Grande. E meio-dia no horário de Brasília. Se quiser ainda concorrer a Maroc V6 Cabine Simples da 5ª edição do Oficial Trunk, é só acessar o nosso site bfms.com.br e comprar qualquer produto, exceto chaveiros e adesivos. Pessoal, cada produto dá direito a um cupom aí pra concorrer a caminhonete, fechou? Vamos conhecer todos os detalhes ali da silveirada. Olha, que susto. Ainda bem que eu tô com a chave na mão. Eu sou dono de depois ter que chamar o chaveiro. Ó, já cheguei gravando, Júlio. Tá bom? Tá bom, velho? Tranquilo, graças a Deus. Que bom, cara. Amém. Que caminhonete maravilhosa. Olha isso. Olha isso. Existe uma tag no Insta que o pessoal fala que é By the Blue. Compre carros azuis. E ó, dá até pra gente fazer um encontrinho, hein? F1000 azul. Azul. Silverado azul. D20 do Racing azul. Já é. Já estamos começando a fazer uma moda, hein? Olha as sonoridades, né? É verdade. É Ford, Chevrolet. Que massa, cara. Ó, pessoal. E a caminhonete do Júlio, o negócio é o seguinte. Até peço perdão pra vocês. Eu tô sem o meu tripé aqui, que eu saí de casa um pouco desprevenido. É uma Silverado brasileira. Tá uma Silverado brasileira. Mas só pra você ver como tem alguns detalhes das caminhonetes americanas, que é só você colocar no carro brasileiro que faz a diferença. Olha essa caminhonete. Ela tá com os frisos, né? Tá com esse friso cromadinho que eu até tô procurando pra colocar na nossa F1000. É uma coisa que eu posterguei bastante, inclusive, mas a gente vai colocar. E tá também com esses frisos na... Ah, é uma peça só. Essa parte aqui das laterais é uma peça só. Preta com o cromado e escrito 1500. Cara, isso dá uma cara de americana pra caminhonete de importada. Absurda. Absurda mesmo. Mudou a cara dela. Ficou bonita pra caramba. Né? Ó, tá com lanterna em LED aqui. Tá com um estilo bem diferente. Ela já era azul quando você comprou ou você trocou? Não, essa daí é a cor original dela, né? Aí agora eu só dei um tarentinho em todas as peças. Eu queria tirar as faixas originais dela, né? Ela é uma Silverado D20 original. Ah, é a Silverado D20. Legal. É uma das últimas já. É, foi quando fizeram a produção brasileira. Foi a Silverado D20 que eles lançaram no Brasil. Motor MWM Sprint. Sprint 4.2. Seis cilindros, né? E aí eu queria tirar as faixas dela e tudo mais e os antigos donos tinham passado verniz por cima de alguns lugares e aí tava difícil de tirar, né? Uhum. Aí eu aproveitei, tinha bastante retoquezinho de um carro de 20 anos, né? Falei, ah, vou dar uma geralzinha. Já dá uma pintada nela inteira. Já dá uma geralzinha já. Cara, mas ela ficou... Mas a cor é a mesma. Então, mas eu não vi, eu não conheço muitas Silverados dessa cor. Essa é rara. Eu vi pouquíssimas, tanto que eu pensei, cara, que cor legal. Você pegou algum tom da americana, fez algo do tipo, porque ficou, cara, ficou muito legal mesmo. A roda no mesmo estilo da roda do Fordão, essa roda aqui é maravilhosa, pessoal. É um estilo que eu curto bastante. E ela tá erguida quantos centímetros? Cinco centímetros. Dois polegadas que eles falam, né? Entendi. Fez com calço, como que você fez? É calço só, calço de cabine com a samba, né? Não pode mexer em suspensão. Silverado é... É. É arriscar muito, né? Muito quebra de pivô. Isso aí eu não sabia. Então, na Silverado é só... Só bodylift. Calço de cabine. É só bodylift. É boa. É, que às vezes eu explico pro pessoal. Tem uma galera que às vezes não sabe. Quando a gente fala lift é suspensão, bodylift é cabine. Então, você só aumentou a cabine. Só. Que massa. Cinco centímetros. Legal, pessoal. Diferente. E você vê que os pneus, eles ficaram numa medida que não ficou desproporcional, mas também, tipo, desproporcional de alta, mas não ficou baixo, né? Ela tá, tipo, no ponto, né? Tipo, nem pra mais, nem pra menos. Ela ficou perfeita. Olha, tem... Eu erguei ela até, na verdade. Eu coloquei os pneus e pegava um pouquinho na frente. Aí, eu falei, ó, eu erguei um pouquinho pra não pegar. E eu quis erguer o mínimo possível que ficasse nessa proporção legal de não ficar, né, muito exagerado e pneu pequenininho daí, né? É, e qual que é esse pneu aqui? É 315? 295. 295, ó. 295, 75, era o 16. Ah, então é grande, ó. É grande. É 75 o perfil dele. Legal pra caramba. Aqui na caçamba... Ó, eu adoro essa roda, cara. Eu acho essa roda bonita. E ficou bonita ela no chumbo, hein? Ah, você colocou os boring também. Coloquei. Ó, os boring que são os ganchos. Na F1000 a gente tem os boring, mas a gente tem a box aqui. Aí, só deu pra pôr os boring dali. Isso aqui é adesivo ou é a capa? Adesivo, né? Eu achei esse protetor de borda só pra fazer importação, né? E tá meio difícil de achar lá e tá carinho também. É, cara, e você sabia que na época... Na época que eu tinha a Ranger, a Ranger, a caçamba dela é muito grande, né? Então, esse protetor, ele é dividido em dois. Mas ele vem primeiro até aqui e depois termina. E a Ranger não tinha um risco. Ela não tinha um risco. Falei, vou colocar o protetor pra proteger pra caso tenha risco. O protetor riscou a caçamba inteira. Eu devia ter feito um adesivo. Eu falei, cara, não é possível, velho. Aqui, tem que colocar o protetor de dentro ali, ó. Tá até solto aqui da tampa, né? Aham. Pra colocar, pra não acontecer isso, a gente colocou um PPF. Dá pra ver que, assim, tem aquele adesivo transparente no chão, né? Tô vendo, bem aqui. PPF, depois esse daqui pra fazer o acabamento, né? E aquilo lá vai vir por cima. Aí vai protegendo. Que massa, cara. Aqui também eu coloquei o PPF, né? Pra ver bem na parte toda de baixo, onde bate nas pedras, etc, né? Pra não acabar com pintura. Ah, legal demais. Ó, e eu tô vendo um detalhe aqui, pessoal. Ó, sensor de estacionamento cromadinho, hein? Ficou original. Não ficou aquela coisa do para-choque cromado, uns pingo preto? Esse veio com ela. Já veio com ela? Esse veio com ela. Legal, cara. Ó, vamos ver a frente dela aqui, pessoal. Ó, ela tá com uns faróis. Ó, farol com projetor, ledzão, grade cromada. Cromado do jeito que eu gosto, pessoal. Olha só. Essa caminhonete aqui tá me representando, hein? Cromado pra todo canto. Estriba o bule. Rapaz, a interna dela também tá? Tá, novíssima. Aí é... Você sabe a história da Silverado D20, né? Ah, eles fizeram pra poder tentar concorrer com a 250, que tava em alta, né? Na época. Aí eles queriam resgatar um pouquinho do prestígio da D20 antiga, que era muito boa de venda, né? Aí eles colocaram a versão da Silverado D20, né? Exatamente. Eles fizeram isso porque... Ah, eu já contei essa história várias vezes pra vocês. Essa Silverado aqui, na verdade, é uma CK. Silverado era um nível de acabamento, era a versão. Silverado era a versão topo de linha. E a Ford trouxe a F250 nova. A Chevrolet trouxe a Silverado, mas essa Silverado aqui, ela concorreria com a nossa F1000. Então eles trouxeram um carro 10 anos atrasado de geração, porque a primeira Silverado... A Silverado que tinha que vir competir com a 250, era a Silverado dos anos 2000 lá dos Estados Unidos, que deixou de ser secar e passou a ser a Silverado mesmo. Que é até a Silverado de primeira geração, mas a história dela começa bem antes. Então, tipo, foi uma cagada que a Chevrolet fez, né? E aí, pra resgatar isso, eles deram a Silverado D20, que era a mais chique, que era a mais top, né? Pra galera, ó, Silverado D20, D20, né? Lá a produção foi até 98, né? Dessa versão nos Estados Unidos. É. E aí, aqui, eles lançaram que foi 97, se não me engano, né? Que foi produzido, na verdade, na Argentina, daí eles importaram pra cá, né? Uhum. Ela teve motorista gasolina, ela teve motorista diesel, né? Diesel 4 cilindros também, né? Cara, gostei muito, ó. Uns bancão bonito. Tá aquele interior bonito, ó. Painel não tá rachado. Tá tudo perfeito. E isso aqui, eu achei calma, hein? Eu nunca tinha visto uma tela dessa. Essa é uma tela da Pioneer, que ela é... Ela é... Ela não fica embutida, né? Ela é como se fosse... É flutuante, como o Mercedes que tem, né? E aí, eles lançaram, você consegue regular tanto a altura, profundidade. Então, você vai ajustando de acordo com o carro. É uma central multimídia, tem tudo aqui. Tem. Que massa, cara. Até pra fazer conexão com Android e iPhone, é sem fio também essa. Então, isso é legal também, né? Porque não precisa ficar com o cabo aí. É aquela coisa, é uma caminhonete antiga, mas com todo o conforto da caminhonete atual. Ar-condicionado, vidro elétrico, trave elétrica, central multimídia. Ficou perfeito, cara. Eu comprei ela pra usar no dia a dia mesmo, né? Pra poder ser meu carro principal. Então, eu queria que fosse alguma coisa confortável pra usar no dia a dia, né? Que massa, cara. Tá mais do que certo. Tá. Dá uma ligada pra gente. Vamos abrir o capô? Vamos ver o motor dela, que eu tô ligado que você já fez uma mudança. Mas tem um acertinho ali. Tem, tem um acertinho. Ó, que capricho, pessoal. Tudo bonitinho, tudo no lugar. Não tem fio desencapado pra nenhum canto. Olha só. Olha só. Tem um acertinho, tem um acertinho, né? Aham. Sim, tá em perono. Tá em perono. O barulho dela pra bonita. Tá. É um motor que já rodou um pouquinho, é um carro de 20 anos. Já tem 370 milhons. Mais consideradoras que eu tenho tudo, é um carro de 20 anos. E aguenta muito o tempo, né, esse motor dele. Não, esse aqui aguenta a minha embeira. Você tá louco. E o escape, tá mexido ou tá original? Eu peguei ela, o ativo logo, ele tirou um dos silenciadores. Aham. Mas é originalzinho. Mas dá uma acelerada pra gente ouvir, então. Eu não sei. Aham, beleza. Ela quer soltar o pico-mã, né? Um pouquinho ela... Um pouquinho de fumaça sangue. É. Não sei, gente. Que massa, cara. É... Vamos dar uma volta, então. Vamos, vamos. Cara, o banco vai pra frente? Vai. Vai. Vai pra frente, né, pessoal? Pode pôr. Eu não sou dos maiores, não. Esse painel, você reformou ele ou ele é perfeito assim desde sempre? Ele tava assim. Ele tinha algumas fissuras na grilha, que é o lugar que é mais comprometido sempre, né? E aí eu acabei... Puxa mesmo. E aí a pressão aqui. Aí você deu uma... Aí eu quis fazer por capricho, sabe? Aí eu mandei ele dar uma reformadinha, dar uma reforçada nos pontos que são mais críticos, assim, né? E aí eu informei. Mas ficou exatamente igual quando eu peguei. Essas peças laterais que tem na coluna, etc., né? Eu não pintei, não. Então você pode ver que o carro tava nesse estado de conservação, sabe? Cara, que massa. O interior dela é mais encantador que o lado de fora. É, a vida ou a borda aqui é... Foi a primeira coisa que eu fiz nela, na verdade, quando eu peguei. Ela veio com... Na época ela tava com... Com um banco de tecido, né? E aí eu tenho um carro de 20 anos, eu tenho filho pequenininho. Minha esposa também... Não curte muito cheiro de morro, essas coisas assim. Então eu falei, ah, não vai dar certo a gente continuar com o banco de tecido, né? Metei um corão ali. Aí eu já resolvi colocar um couro pra poder dar uma melhorada no interior. Cara... Fiz uma... Vou te falar uma coisa. Eu nunca tinha dirigido a Silverado. Não? E eu tô apaixonado. Cara, é demais. Você escutar esse motorzão, você abre o vidro aí, ó. Vai ficar mais gostoso. Cara, eu sempre, eu sempre... Até eu tava te cortando o que você tava falando do interior. Não? De boa. Foi isso mesmo. Só coloquei o interior mesmo pra poder ficar mais fácil com a manutenção e etc. E aí eu fui descobrindo algumas coisas assim com o tempo. Quando eu fui mexendo com ela, né? Ela veio, ela tinha um carpete azul feio que colocaram nela. Um carpete de tapete mesmo, né? E... E aí, na hora que eu fui fazer a vedação acústica dela, eu fiz a vedação acústica na cabine toda, né? Coloquei aquela manta... Uma manta que ela é meio impermeabilizante e vedação de som. É uma manta prata que eles usam pra fazer. Sim, tá ligado. Aí, na hora que a gente foi colocar, a gente foi tirar aquele carpete e a gente descobriu o carpete original dela, né? Que é esse borrachão que tem aqui mesmo. Caramba. Que você podia escolher, eu acho que na época tinha as opções de vir com esse borrachão ou se não com outro carpete, que é um carpete cinzinha, claro. Que é bem igual esse que tem no forro de porta. E aí, a gente descobriu esse aqui. Daí eu falei, putz, não, certeza, eu vou deixar esse aí, então. Mais fácil manutenção também, né? E mais original, né? E mais original. Cara, agora eu vou te falar uma coisa. Eu achei ela, em comparação a F1000, por exemplo, ela é mais justa, ela é mais durinha. Troca de marcha mais durinha, coisa mais durinha. Esse câmbio também é bem assim. Mas é tipo assim, bem acertado. Você não precisa, você só põe ali e ele já encaixa. Eu gostei. E eu tô apaixonado pelo motor, cara. Ela é muito solta. É gostoso, é assim. É muito, só você acelera, ela... É um motor que tá original, né? Não foi colocado kit nenhum, não foi feito preparação nenhuma. Mas o Brunão Alzenari lá, da CTMD, que faz as revisões pra mim, né? Eles são especialistas em MWM aqui. Motor diz aqui em Campo Grande, né? E referência no país todo. Aí ele deu aquele ajustezinho básico, né? Cara, ficou muito... Nossa, ficou muito bom. Eu gostei demais. É o que eu te falei, eu sempre quis ter uma Silverado. Um dos projetos que eu quero fazer no canal um dia vai ser uma Silverado. Só que eu nunca tinha dirigido. Eu nunca tinha dirigido. E cara do céu, eu tô apaixonado. E a sua tá muito legal. É isso, ela não tem aquele cheiro de carro antigo. É um carro moderno com casca de um carro mais antigo. Sim. Que linda que tá, velho. Ela tá bem rejeitadinha. Eu vi que ela tá com adesiva aqui da 4x4 Store. Então ela... Todos esses acessórios que você comprou lá com o Fábio. Alguns... Principalmente lanterna e faróis, né? Aí eu comprei lá com ele. Mas muita coisa eu importei por conta própria mesmo, né? Principalmente esses acabamentos de... Os frisos. Friso. Vixe, bastante coisa eu importei. Que massa, cara. Ô! A roda, até a roda eu importei. Cheguei a importar. Que massa. Ó! Tô muito feliz de ter gravado o seu carro aqui pro canal. Com a câmera de ré, pessoal. Porque é um projeto que... Eu já venho acompanhando há algum tempo. Você queria gravar só quando a gente vem se pronto. Mas os projetos nunca ficam prontos. Não, não. A gente nunca acha que tá pronto. Mas, é... Valeu pela oportunidade de eu ter dirigido a Silverado também. É aquela coisa. Tipo, agora que eu parei pra pensar que eu nunca tinha dirigido a Silverado. Não. Quando dirige você... Você sente diferença. É legal. É um carro confortável, né? É gostoso de você conseguir usar ele no dia a dia. Com um bandão grosso, tá ligado? É tipo, confortável. É, parece com o outro do papai, né? É, muito legal. É, assim mesmo. Júlio, obrigado, velho. Parabéns pelo carro, viu? Valeu, cara. Tô uma brincadeira. Tô ajeitando ela aos poucos. Quando veio mais, a gente vai dando um talentinho nela. Fechou. Aí, se tiver outras mudanças, qualquer hora a gente ainda faz mais vídeo. Vou seguir pra galera. Não, não. Sossegado. Fechou. O porte sempre aberto. Valeu. Galera, gostaram? Espero que vocês tenham gostado igual eu gostei. Porque agora eu quero o Silverado. Vocês já... Vocês sabem que esse é um sentimento já. Que eu venho tendo há algum tempo. Mas primeiro tem que terminar as nossas coisas e depois pensar em outros projetos. Mas que legal. Valeu muito a experiência aqui de ter não só dirigido a caminhonete e conhecido, mas ter mostrado em detalhes aí pra vocês. Agradeço demais o Júlio pelo tempo, né? Parabéns pelo carro de novo e deixa o like aqui nesse vídeo. Se inscrevam no nosso canal e se inscreve, galera. Mais de 80% da galera, o YouTube mostra os números que vem os nossos vídeos, não seguem. Então dá essa força aí pra gente. Estamos chegando em 250 mil inscritos, que é a nossa meta desse ano. Batendo 250 mil, ano que vem eu vou dobrar a meta. Vamos lá. Vamos ver se a gente chega em 500. Legal. Dá essa força aí, galera. Fechou? Então, até mais. Dá um tchau aí pra galera. Valeu, galera.